Lá tem uma cachoeira muito bonita Eu nunca fui numa cachoeira É muito bonita Meus pais dizem que é muito perigoso Minha mãe sempre me leva Não me deixe aqui sozinha É o título do curta metragem Produzido totalmente em Cachoeiro De Itapemirim Com talentos e profissionais aqui da cidade Eu vou apresentar pra vocês as duas protagonistas Olha só que bacana Ana, a Júlia E a Júlia, primeiramente como é que vocês entraram nesse universo do cinema? Bom, eu entrei com um curso que eu estava fazendo com o Marcos E depois ele me chamou pra mim fazer o curta metragem E aí foi um presentão pra você, né? Foi, foi muito bom E vou falar com a Júlia agora Que contracena com ela a maior parte do filme Aliás, o filme, gente, é muito bonito, emocionante Eu já via pra estreia e recomendo a você prestigiar Quando estiver em exibição próximo da sua casa Júlia, você que contracenou com ela também Como foi ser chamada assim? Caramba, vou fazer um filme Eu fui por indicação quando eu fiz a peça do Frozen E aí eu acho que foi o Clédson que me indicou E claro que o responsável pela produção Que destacou, inclusive, os pontos turísticos da cidade Desconhecidos até mesmo para o cachoeirense Marcos Gomes, diretor, produtor, roteirista Mas o que, Marcos? Você fez o filme todo, né? Não, tem equipe por trás enorme Com competência, né? Equipe aqui mesmo de cachoeiro E a gente não consegue fazer nada sozinho, não, Ramon Existe uma equipe bem, bem forte por trás Bom, além dos talentos de cachoeiro, você trouxe dois atores nacionais Como é que foi também a participação deles? Que foi por amor também Você revelou na pré-estréia que eles vieram de corpo, alma e coração Exatamente O Marcos Reis, né? E a Bárbara Fornaroli A intenção, desde o início, eu poderia ter colocado algum ator Alguma atriz aqui da região Mas a intenção inicial era o quê? Fortalecer o filme E unir as pessoas daqui Os atores e atrizes daqui da região Com atores e atriz de fora, entendeu? Bom, o filme, a mensagem que você passou é muito forte Muito emocionante Como é que surgiu o roteiro de Não Me Deixe Aqui Sozinho? O roteiro surgiu alguns anos atrás Mais ou menos três, quatro anos atrás No Rio Naquela época, muitos noticiários de crianças esquecidas Atrás do carro e tal, no banco de trás Os pais com estresse do dia a dia E aquilo mexia muito comigo Então eu comecei a fazer o roteiro em cima dessas notícias e tudo É um alerta, né? Eu acho que o cinema também passa, como a TV passa É importante estar passando as novelas, né? De vez em quando Eles criam situações Para que busquem um alerta Para o cotidiano, né? O que acontece no dia a dia Bom, é claro, né? Que a fala final seria delas aqui E aí, manda um recado para quem estiver assistindo Para prestigiar vocês Prestigiar o cinema E assistir o filme Você, vai Não perca, então Fique ligado Porque vai vir muita coisa pela frente E o nome do filme é Não deixa que sozinha Um beijo Pai te ama, sabia? Uhum Vamos escolher o sorvete agora? Vamos O que você vai querer? Vou querer de brigadeiro A mamãe também, que é de brigadeiro Eu vou escolher de limão Vou lá pegar E voltamos à vitória com você Uma boa noite E até amanhã Tchau Tchau Tchau